Olá! Estamos muito felizes de ter você junto com a gente nessa campanha que homenageia todos os agricultores do Brasil. E para deixar essa homenagem ainda mais especial, compartilhe um desses cartões abaixo com o agricultor ou a agricultora que você escolheu homenagear e os convide a também fazer o mesmo, homenageando alguém que os inspira. Não deixe de nos marcar nas redes sociais, para que a gente também possa compartilhar a sua mensagem. Um grande abraço!